Boa noite, como vai vocês? Tudo bem? Meu nome é Felipe, bem-vindo ao meu canal Turismo no Brasil Eu gostaria de convidar-vos a subscrever, se inscrever no canal Deixar o like, o joinha, ativar as notificações, o sininho Nesse vídeo nós vamos jogar baixo Se gostar do vídeo, deixa o like Não esqueça, me siga no Facebook, Twitter e Instagram Também se for comprar pela internet, utilize o link da descrição Shopping e Amazon.com Muito obrigado, uma boa noite Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.